E um assunto que é sempre comentado no aplicativo é a invasão dos escorpiões e são muitos casos em várias cidades da nossa região. E todo cuidado, pessoal, é sempre pouco. Afinal, a picada do animal pode levar à morte. Saiba o que fazer para evitar os riscos. Mariana foi picada por um escorpião neste ano. A dona de casa conta que o susto foi grande. Eu botei uma camiseta e aí eu senti um negócio assim formigando, fui ver o que é. Na hora que eu levantei da cama, bati a mão, era um escorpião. Por causa da experiência nada agradável, ela começou a ter mais atenção dentro de casa. A gente tem uma cuidado em casa, olhar bem as coisas, sapato, roupa, tudo onde a gente foi vestir. E os cuidados são realmente importantes. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 100 mil acidentes e 200 mortes são registrados por ano no Brasil, decorrente de diferentes tipos de envenenamento. Os escorpiões lideram as ocorrências. Entre novembro de 2012 e março de 2013, tempo de chuvas na maior parte do país, foram assinalados mais de 70 mil ataques e aproximadamente 140 mortes. A principal orientação dos especialistas é procurar atendimento médico o mais rápido possível, já que a picada do animal pode levar à morte. O perigo está diretamente relacionado ao fato do escorpião ser adulto e de ser uma criança muito pequena. Quanto menor a criança, maior o risco de você ter acidentes mais graves. Em outubro de 2012, uma criança do município de Glicério, na região de Aracatuba, morreu após ser picada por um escorpião. Tales Vinícius Silva de Paula tinha seis anos de idade e estava brincando em casa. O Centro de Controle de Zoonoses trabalha na prevenção e orientação dos cuidados necessários. O prato principal dele é a barata. Então, quando ele vem em busca de alimento, ele também busca abrigo. Então, se ele encontrar no meu quintal ou na minha casa materiais de construções, no meu quintal acumulado, folhas... O principal cuidado que nós devemos ter na nossa residência é em relação à entrada da rede de esgoto na nossa casa, que são os ralos internos e externos, a saída de água do tanque, das pias. Além disso, eu tenho que estar protegendo a soleira da minha porta. Ainda de acordo com a dirigente administrativa do CCZ, o uso de inseticidas não é a melhor forma de eliminar o escorpião. Você pode até matar esse escorpião, desde que você faça isso com muito cuidado, para evitar um acidente. E o melhor meio é mesmo uma chinelada. Nós não aconselhamos o uso de inseticida, porque o inseticida não é comprovado cientificamente que ele vai exterminar com o escorpião. E entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses. Em 2013, a Secretaria de Arassatuba registrou 153 ataques de escorpiões. Neste ano, até agora, foram 101 casos notificados. Já em Presidente Prudente, 16 pessoas foram picadas e neste ano foram 3. Em Rio Preto, os números são mais alarmantes. Em 2013, 146 pessoas foram picadas por escorpiões. Já em 2014, já foram registrados 91 casos.